A Escola do Legislativo realizou o seminário sobre a Semana da Consciência Negra. A ideia é contribuir com a evolução desse pensamento. A atividade aconteceu em parceria com a Estação Primeira de Mangueira. Com 96 anos de história no samba, o evento recordou o enredo de 1988, cujo tema foi a Justiça Racial ou Não, exercida pelo Estado brasileiro. A palestra tratou dos 100 anos de liberdade com a abolição da escravatura, cujo tema foi Realidade ou Ilusão. 88 é uma data histórica para o movimento negro. Por se fazer 100 anos da abolição da escravatura, dentro da formalidade, o que não significa que a gente teve a materialidade dos processos de abolição. E a Mangueira se faz com notório saber e com refino, sabe? Um refino de um argumento, de uma inteligência, de capitalizar naquele momento, em todos os outros momentos, uma sensibilidade de clamor popular, de organização dos movimentos sociais da época, no qual questionava os 100 anos da abolição da escravatura. Nesse sentido, é um corte que a Mangueira faz em termos de proposição, de enunciado e de desfile. A cultura negra faz parte da história do Brasil. Ela está em nosso dia a dia, seja na música, na culinária, na religiosidade, no esporte e em todas as áreas da nossa sociedade. A Escola do Legislativo recebe esse momento de reflexão da Semana da Consciência Negra para também poder ampliar os nossos horizontes com relação à educação legislativa, trazendo a reflexão antirracista para esse tipo de educação. Representantes de dois países africanos estiveram no evento, o cônsul-geral da República de Angola e o cônsul-honorário da República de Cabo Verde, dois países de língua portuguesa e que têm muita afinidade com o Brasil. Essa gente que pode chegar ao Brasil e outros pontos da América trouxeram consigo todo o seu saber, toda a sua cultura, hábitos e costumes. E são todos esses valores que contribuíram fortemente para a construção da sociedade brasileira. As empatias são enormes e a gente percebe nitidamente que essa interferência, essa ligação é muito forte para a gente e da forma especial para todos nós, os caberdeanos e com certeza a todos os africanos porque essa interferência foi muito forte e hoje a gente consegue perceber nitidamente que os laços acabaram se estreitando e hoje a gente tem um prazer enorme em poder dar nosso contributo. Fundado há 48 anos durante a ditadura militar, o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, tem como objetivos principais dar suporte jurídico, social e divulgar a cultura negra. As lutas históricas do movimento negro no Brasil passaram e passam por lá, como a criação do dia de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro, a marcha histórica de 88 e a discussão da Lei de Cotas. A nossa luta, eu acredito que hoje seja até mais árdua do que foi naquele período, que hoje em dia nós temos que convencer os jovens a necessidade da luta ainda. Nós temos ainda um quadro de associados ainda muito antigos, de pessoas que a gente brinca, 60 a mais, e nós temos uma luta árdua ainda de convencer a esses jovens a necessidade da luta ainda. Da luta ainda não, principalmente de hoje em dia. Eu acredito que a luta agora esteja até mais declarada e a necessidade maior de luta. Então a luta hoje continua e nós temos esse desafio de trazer os jovens para a luta conosco. Para combater o racismo institucional existente no Brasil, é preciso cada vez mais debater, criar políticas públicas que fortaleçam a população negra para que se garantam as conquistas existentes. E com isso, se diminua a desigualdade. Quando a gente conhece mais direitos, a gente se qualifica para argumentar por que esses direitos e políticas públicas são importantes e devem permanecer.